Carinha de pilantra com os amigos do seu bairro, você dança sem olhar pra mim Eu te odeio, você me odeia, que todo mundo sabe, você nem bebeu tanto assim Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque que teve fim E se me ver virar de costas, vai até o chão e chora, mas levanta sorrindo pra mim Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí Tão melhor do que você deixou pra mim aqui Mas, senta em mim, deita em mim, finge que você tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Se olhar a gente fica, se ficar a gente briga, não me chama de câmera ou eu vou te dominar Enforcar o teu pescoço, eu mantenho o nosso jogo decidindo se eu te beijo ou se eu vou te matar Amor, eu quero te dizer que nada vale mais do que a minha sentada Eu tô dizendo na tua cara Amor, eu sempre fui desse jeito, mas deixa de ser assim Eu tô dizendo na tua cara, volta pra mim Vai louca Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai!